Música Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o ministro da cultura. Faz o ok. Você escreve. Hora da bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Mitekosawis. Consultor o médico. Seja bem-vindo a mais Consultor do Médico 20. Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Bem-vindos ao Hora da Bagunça. Agradecemos imenso pela sua companhia e deixa-me, nesta altura, cumprimentar a todos aqueles que, direta ou indiretamente, têm feito o seu máximo para que nós estejamos aqui para comunicar para todos vocês. Nós somos o Hora da Bagunça e estamos aqui para informar-te o que há de melhor na cultura moçambicana enraizada aqui na província de Nampula. Quem está comigo? Quem está comigo? É o meu grande amigo Nézio, que está na câmera. Meu nome é Ismael Trigo e hoje trouxemos um jovem, um jovem que representa e como representa. Vou pedir ao meu cameraman para ilustrar de baixo para cima, visto que ele também, a sua função é essa, filmar os passos dos artistas. Este jovem foi o detentor dos passos da dança de ouro. Este jovem filma e como filma, faz e como faz quando o assunto é música de Nampula. E BM é um jovem que representa boas coisas. Muito boa tarde, BM. Saúde aos nossos telespectadores da geração 21, particularmente aos nossos do Hora da Bagunça. Muito boa tarde, senhor Ismael Trigo, grande senhor. E saúde aí aos nossos telespectadores. Muito boa tarde, família. BM. Récord oficial. O que é que significa BM? O que é que significa BM? BM, eu acho que eu tentei resumir o meu nome. Sim, sim, sim. O seu nome é Belito Moreira. Ah, o seu nome é Belito Moreira. BM, só vou me reparando ali na câmera. Eu sei que o BM, patrão, está a girar. Senão vai dar as costas dos seus pais, hein? É Belito Moreira. Então, abreviando, fica BM. BM, é. Récord. Vamos, com quantos anos o BM começa a pegar as câmeras e a filmar? E, na verdade, eu acho, posso dizer 10 anos. Não, 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 não. 10 anos, não. Quantos anos? 8 anos. 8 anos. Uau, uau. E, vamos lá, se recorda da primeira vez que pegou a câmera e o primeiro artista a filmar? O primeiro artista a filmar já esqueceu? Já, já, já lhe esqueci porque eu, na verdade, quando eu iniciei, quando eu estava a iniciar, aliás, ser produtor, eu primeiro trabalhei muito em equipe. Ok? Uma equipe, então, por isso vai tornar difícil aqui eu dizer, já filmei vídeo de Flávio, mas já trabalhei vários vídeos dos artistas. Uau, uau, uau. A sua bagagem como videomakers, podemos citar quantos artistas que o BM já filmou e se sente privilegiado por ter filmado aos mesmos artistas? Vamos lá, uns 5 artistas que o BM já filmou em seus vídeos, consoante também os títulos das músicas, né, para aquele telespectador dizer, ah, é aquele ali, vamos lá, quais vídeos o BM já filmou? Primeiro, eu vou, já filmei vídeo de Ray Anaconda. Ray Anaconda, o Asafi, ok? E já filmei vídeo de Yasley White Ruby. Yasley? Grande senhor White Ruby. Grande homem, me fechou na minha copo. Para ler Yasley? Já filmei vídeo de Lili Wayne, vários vídeos de Lili Wayne. Vários vídeos de Lili Wayne. Exatamente, claro. Uau, uau, uau. Vamos lá, depois? Isso, já filmei alguns vídeos da rainha da música, Magu, Etama Inja. Etama Inja! Já trabalhei com o FZ, já trabalhei com muitos. E você que descobriu o namoro do FZ Vila Nova e Etama Inja, o casamento Nikan. Foram eles! Eu acho que vou tentar esclarecer, né? Ok. Na verdade, eu não descobri nada, tá já vendo? Só que eu recebi uma chamada do irmão FZ Filadonova, ele me ligou e me disse que até a próxima semana nós temos que gravar um videoclipe. Eu disse, uau, que bom. Então, o vídeo que nós vamos gravar, vamos gravar junto com a Dama Inja, a rainha da música, Magu, e disse, ok, que bom. Então, peço para me mandar a música para eu poder desenhar o vídeo, ver, trocarmos ideias junto, né? Ok, ok. Quando ele me mandou aquela música, eu desenhei do meu jeito e eles também desenharam do jeito deles. Sim, sim. E eu disse, não, na verdade, temos que seguir a minha ideia. A primeira parte tem que ser um cenário simples. Ok. Vamos, temos que seguir a música, né? Ok, ok. E a segunda parte tem que haver casamento. Ok. Por que é que eu fiz aquilo? Eu estava a tentar seguir a primeira parte que ela fez, porque a Dama Inja já tem uma música que ela disse... Então, aqui significa, é uma história que ainda está a andar, ou que já estava a andar. Então, chegamos no... Exatamente. Eu segui, estava a tentar seguir a mesma história. O roteiro da música. Exatamente. Por isso que eu acabei de... Fazer um casamento. Fazer um casamento para já. Mas já sabia da relação de ambos, que já estava acontecendo nos bastidores. Na verdade, eu não sabia nada, só que de repente via ele mesmo se beijar e o quê? É, e era beijo mesmo, que não era para fazer nada. Ruiz, vocês já perceberam? Rolou muito no Insta, no Facebook, isso já... Já circulou muito aquele vírus. Vimos, então, logo percebi que eu acho que aconteceu uma cena, né? Ok. Na verdade. Vamos a isso, BM, você é um dos artistas que detetou os passos da dança de ouro. O Lil Wayne parecia estar a saltar. É porque Lil Wayne não sabe dançar. Mas... E depois ele começou ali a saltar, a saltar, a saltar. Estava a ver ali uma dança de ouro que paralisou Moçambique. E como está a paralisar, Lil Wayne está a fazer dinheiro com aquela famosa dança. Como é que se sente em ser um dos pioneiros a descobrir aquela dança através das suas câmeras? É assim... Eu comecei, na verdade, a trabalhar com o Lil Wayne desde há muito tempo. Sim, sim. Mas na verdade, naquele dia do vídeo de dança de ouro, eu me lembro muito bem. Ele veio na minha casa, foi de manhã, me ligou logo à esquadra e disse que hoje temos que jogar uma cena. Ok. Mas primeiro eu vou para o job e depois vou te ligar para vir, né? Sim, sim. Eu disse, tá bom, não tem estresse. E o Lil Wayne me embasou para o job, me ligou, voltei. Uhum. E depois me disse, epa, na verdade você tem que correr agora. Tens que vir a Dinamicop para gravar mais um videoclipe e a dança de ouro. Estou a chegar ali. Ele na verdade não tinha nenhuma ideia, eles, está já perceberem? Não tinha nenhuma ideia do vídeo, daquela dança, moique, esse Capitani. É, mesmo eu também, não posso dizer que eu tinha, né? Hum. Eu consegui ter ideias ali mesmo, né? Ok. Eu a filmar logo para perceber que esse braido está a tentar fazer isso, então eu também tenho que ser um esperto, né? Estás a ver? Vou começar a lhe seguir. Estás a perceber? Aham. Tipo, aquilo foi uma cena que ele nem me avisou, só que eu logo lhe vi, eu disse, esse braido está querendo fazer uma cena assim, então vou lhe seguir também. Comecei a lhe seguir, mano. Pensa de ouro. Uau. E na verdade, não demorei de tirar aquele vídeo. No mesmo dia eu tinha que correr, tirei brevemente. Uhum. De tarde foi 18 horas. Hum. E de manhã logo às 6 nós lançamos o vídeo oficial. Mas graças a Deus já temos já cerca de 900 e tal mil visualizações e comentários e tal, etc, né? Uau. Então. Através da dança de ouro. Dança de ouro, então. É. A menos disso aí. A dança de ouro foi produzida por mim mesmo. Você que produziu a dança de ouro. Exatamente. De ouro. Lil Wayne. Do Lil Wayne. Ah, entendi. Como é que foi a sua relação com o Lil Wayne de Mosse? É assim. Eu na verdade, eu lhe conheci Lil Wayne quando ele não era famoso. Sim, sim. Você já percebeu? É. Quando eu também não era tão marinho conhecido. Sim, sim, sim. Mas eu a trabalhar. Sim, sim. Eu lhe conheci Lil Wayne eu a trabalhar também. Sim, sim. Eu lhe conheci Lil Wayne na verdade. Trabalhamos. E depois quando ele viu que já estava... Eu acho, nem posso achar isso aqui. Quando ele viu que já estava a trabalhar. Tá já percebendo? Sim, sim. Ele desistiu de mim, tá já percebendo? Oh, Lil Wayne! Desistiu de mim. Desistiu de ti. Claro, claro, claro. Ok. O que? Desistiu de mim. E dali ele já mudou. Virou, tá já percebendo? Mudou. Já é outra pessoa pra mim, tá já percebendo? Ok. Mas tem conversado consigo Lil Wayne? Infelizmente não. Eu tenho aqui há cerca de dois meses ou três meses sem falar com ele. Ele já não liga mais pra si? Claro. Não liga mais pra mim e eu também já não ligo mais pra ele. Mas por quê? O que que acontece nesse vosso... Epa, você vai aí, eu vou aqui. O que que aconteceu? No certo! Porque não é possível o Lil Wayne sair só... Lil Wayne trabalhou comigo. Eu vou dizer que a maioria dos produtores que... A maioria dos produtores que trabalharam muito com Lil Wayne... O Lil Wayne? Eu posso dizer que sou a primeira pessoa que apostou em trabalhar com ele. Sim, sim. Já percebendo? Que apostou em trabalhar com ele e que acreditou em trabalhar com ele. Já percebendo? Ok, ok. Porque eu, naquela altura, eu era normal... Sim, sim. Tipo, saímos juntos. Vamos andar. Uhum. Meu amigo querer fazer uma coisa off e eu dizer não. Não faça isso, bro. Nada, não faz. E por que não faz? Era normal discutirmos daqui pra aqui e aquela cena acabar. Mas o que eu queria... Eu queria lhe fazer o quê? Lhe colocar na linha. Boa, tá já percebendo? Ok, ok. Eu sei que ele tá na linha, mas eu também tava a tentar e lhe motivar, tá já percebendo? Ok, ok. E deixar ele como deve ser, né? Porque as pessoas... Sempre quando as pessoas me viram com ele, né? As pessoas começaram a dizer, ah, nada, mas essas pessoas aqui estão bem na rede mesmo, tá já vendo? Ok, ok. Mas eu superei tudo, tá já percebendo? Eu quis andar com o Lilwane. Começamos a andar com o irmão, mas agora ele mudou. Já não é aquele Lilwane que eu li com o Jesse, tá já percebendo? Já não sou aquela pessoa que ele pedia a ideia. P.M., será que é um dia? Você era uma pessoa? Eu ia dizer, bro, relaxa lá, eu sou trabalhado. Ok. E outras pessoas iam dizer, ah, Lilwane tá a piorar, tá a lançar 5 vídeos. O que é que tá fazendo aqui? Eu ia dizer, bro, relaxa lá, calma. Ok. Eu acredito que chegou um momento. Sim, sim. Que Lilwane parou de lançar vídeos. Sim, sim. Ele ficou decepcionado com as pessoas. Eu posso dizer, lhe... 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 Lhe decepcionaram? Exatamente. Sim, sim. Nesse momento, né? Ok. Ele parou. Deixa eu te fazer vídeos. É o... Era normal logo a cortar? Bro. Vamos lá fazer. Ya. Hum? Vamos lá fazer. Hum? E eu te falar a verdade. Lilwane me pagava muito bem. Lilwane sempre pagava? Sim, pagava pra mim, mas... O vídeo Dança de Ouro e a maioria dos vídeos do sucesso do gajo, ele não me pagava. A voz! Ah, cansa! Não! Hein? Lilwane era meu artista. Tá já percebendo? Mas quando ele chegou o momento, quando ele parou de trabalhar, eu lhe ofereci um vídeo. Qual foi o vídeo? O Dança de Ouro. Ah! Eu lhe ofereci meu trabalho. Eu lhe ofereci Lilwane. Aquela música? Lilwane não pagou nada. Sim, depois de fazer o vídeo, não pagou nada. Aquele vídeo não pagou nada. Não pagou nada. Sim, mas ele, depois de eu, quando eu terminei do trabalho, quando eu lhe entreguei, ele me deu 1.500. Daquele vídeo? O Dança de Ouro me deu 1.500, me ofereceu aquele 1.500. Ok. Era já agradecimento dele. Ah! E eu agradeci muito porque era muito mesmo, né? Ya, ya, ya. Eu quis. Olha, pedi ele. Para filmar aquela música. Eu falei com o Bossy Correa. Sim, sim. Olha lá, eu preciso trabalhar com Lilwane. E aqui eu lhe ofereceram uma cena. Ya? E aquela cena foi uma cena que me, tipo, me levou mesmo. É nada, vou ligar para Lilwane. Ya. E falei, vamos lá levar uma cena assim. Uhum. Tá vendo? Foi daí que nós fizemos aquele vídeo, Dança de Ouro, saiu. Epa, graças a Deus já estou a ver aí, a passar das delas mesmo. Claro, claro, claro. Não é importante mesmo. Na verdade, a pessoa que produz o vídeo de Dança de Ouro, sou eu mesmo. O próprio BN. Claro. Vamos lá. Ele já trabalhou com vários produtores. Sim, de vídeo. Mas nenhum. Já, já, já te vejo. Mas meus vídeos, né? Estão a perceber? Meus vídeos. Eu sou entrar no YouTube. Para quem sabe, analisar as coisas, né? Eu sou entrar ali e começar a ver o título. O que que é? Tem visualização antiga. Essa cena andou muito. Isso aqui não. Uma pessoa que sabe, pode entrar lá e ver. Os seus vídeos é que tem mais repercussão. Eu confirmo. Ok. Ok. Epa, acho que eu não posso fazer a ligação aqui. Porque eu poderia fazer a ligação para o jovem. Mas há... Há que deixar. Vamos lá. Hoje queremos falar mesmo do PM. Não vamos falar de Lillowen. Lillowen é de ver um dia qualquer. Mas não, não é um programa. Sim, sim. Vamos lá. Mas... Eu não esqueceram uma coisa, eu quero dizer que eu nunca lhe parapenizei o Lilwen, né? Sim, sim, sim. Lilwen, eu sou BM. A pessoa que trabalhou desde, ele já fez um vídeo a dizer, estou a andar com o meu produtor, não vou falar o nome do produtor aqui, não posso falar o nome do produtor. Ok, ok. Eu comecei a andar com, é porque se estou a andar com essa pessoa, é porque comecei a andar com ele há muito tempo. Aham. Mas essa pessoa tem que saber que andar com as pessoas desde há muito tempo não é problema. Ok. Só que cada coisa tem um objetivo, mano. Sim, sim. Eu sou o objetivo dela. Você é o quê? O objetivo de Lilwen, já percebeu? Você que é o meu... Claro. Você que vai fazer o Lilwen sempre. Claro. Sem você, o Lilwen... Claro. Se quiseres, já percebeu? Não, não. Lilwen, eu sei que está cheio de molha, tudo mais, né? Aham. Eu produzir agora vídeo para Lilwen, já será sucesso. Mas... Mesmo com aquelas músicas dele daqui... Claro, claro. Eu disse levar a câmera, lhe firmar Lilwen. Já percebeu? Tirar o vídeo. Aham. Você vai me perguntar. Vai ser sucesso. Claro. Mas... Ah, tenho certeza. Tenho certeza ou tenho calma? E se o Lilwen, por exemplo, viesse e pedisse para o BM que... Vamos lá. Quero seguir esse seu desafio. Tenho fé. Tenho certeza. Hum. Vai. Vai vir ao seu encontro, o Lilwen. Mas isso... Isso eu não sei. Estão já percebendo? Não sei. Não, 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 não. Não, no sentido dele vir ao seu encontro, por exemplo. Ah, vou, vou, vou. Vai filmar sem estresse. Vou, vou, vou. E o Lilwen atualmente está a andar com o Liro Record. O Liro também é um dos artistas que chegou aqui ao programa e disse que você não filma nada, ao menos você não edita os seus vídeos. Quem edita os seus vídeos, BM? Ok. Quem edita os seus vídeos? Quem edita os vídeos que você filma? Nessa parte aí é muito simples. Quem edita os vídeos que você filma? É muito simples nessa parte. Hum. Esclarecer. Hum. Todos os vídeos do meu sucesso... Sim, sim. Tenho making of. Tenho making of? Claro, afirmaram. É o mesmo pessoalmente. Sim. Eu não filmo com ninguém. Você filma sozinho. Filma sozinho. Mas quem edita os seus vídeos? É o mesmo também. Já perceberam? O Liro também de Liro. É o mesmo. Eu faço sozinho. Já perceberam? Se a pessoa não acredita, podemos ser, podemos marcar o encontro, fazermos acontecer. Ah, editar, filmar. Tudo faço. Uau. Se a pessoa falou... Posso dizer se a pessoa falou mal de mim porque... Ela não falou bem de mim. Sim, sim. É uma pessoa que já tentou... Fazer o quê? Me manchar a minha imagem. Sim, sim, sim. Ou meu nome, né? Tá vendo? Posso dizer se a pessoa falou mal de mim é porque... Ela tá vendo uma coisa mudar. Tá vendo mudança. Sim, sim, sim. A evolução... Claro. Da sua carreira. Liro Record. É uma pessoa... É um público que tem talento. Sim, sim, sim. Ele trabalhou muito. Sim, sim. É... Tipo, posso dizer... Trabalhou muito, Liro. Trabalhou muito aqui com vários artistas. Parabéns, irmão. Estás a vir, estás a trabalhar. Ok. Então, se agora já houve mudança outra coisa, mano, eu também preciso comer essa cena, mano. Uau. Eu sofri muito. Uau. Claro. Ok. Estamos a conversar com o BM, um dos maiores e maiores produtores na arena de videomakers aqui na cidade de Nampulha. Este jovem que descobriu os passos da dança de ouro. Este jovem que também filmou a última música mapeano da Dama Inja. Como é que é trabalhar com artistas grandes que acredito que você via quando era criança na sua casa, passaram os seus vídeos e hoje já vêm até ao seu encontro e pedirem que vamos lá filmar esta música. Como é que se sente? Por exemplo, a Dama Inja Rainha da música Makua é uma das artistas que está a confiar muito no seu trabalho. Vamos lá. Como é que se sente? É a primeira coisa. Eu digo, me sinto muito feliz. Sim, sim. Porque eu desde, eu digo, tenho fé porque vou chegar à frente. Sim, sim. Não estou parado. Uhum. Eu cada vez mais estou a procurar, estou na batalha. Uau. Eu nunca trabalhei na vida, aliás, era antes de trabalhar com a Dama Inja. Mas eu quis sempre desde trabalhar com a Dama Inja. Sim, sim. Mas eu nunca tive oportunidade de trabalhar com a Dama Inja. Sim, sim. Era normal entrar em contato com ela e dizer, olá, sim, vamos falar. Não falamos mais. Ok, ok. Depois chegou um momento que eu disse, qual a ideia? Eu ligo para ela, não me atende. Ok, ok. Eu disse, mas qual é o segredo? Uhum. Eu sentei sozinho. Qual é o segredo? Eu disse, trabalho. Uau. Não tem como. Já sabe. Vamos fazer acontecer. Temos muita cena para fazer acontecer. Uau, uau. Temos novos projetos aí, full de vídeos para lançar com ela. Ok, BM. Qual é o artista que você sonha em trabalhar com ele e que gostarias de dizer aqui nas nossas câmeras? De certa forma, se calhar, Ismael Trigo pode dar aí um empurrão. Ok. Qual é o artista que você diz que, epa, eu gostava de trabalhar com fulano de xixa. E por que que gostava de trabalhar com o mesmo fulano? Se é que existe em Nampula, tanto como em Moçambique. É verdade. Gostaria muito. Aqui é Nampula, estamos a falar em Nampula. Sim, em Nampula. Eu gostaria muito de trabalhar com Messias Maricoa mais Filomena Maricoa. Messias Maricoa mais Filomena Maricoa. Claro. Ok. Por que esses dois irmãos? São pessoas que têm talento. Uhum. São as pessoas que sempre, como posso dizer, são as pessoas grandes também. Ok. Porque eles valorizam o trabalho deles e tal. Ok, ok. Valorizam muito a cultura. Uhum. Epa, são pessoas grandes. E preciso trabalhar muito. Eu sempre fico ligado, né? Uhum. Vejo os trabalhos deles e tal. Ok. Gosto. Por isso eu também preciso fazer um job. Ok. Para um deles. Claro. Exatamente. Ver, né? Vermos o que vai acontecer. Mas eu tenho fé e tenho certeza que mesmo ser esse Messias Maricoa vai gostar. Vai. Um dia. Um dia. Um dia. Inshallah. Eu não posso prometer aqui, né? Inshallah. Porque tem... O Dayton filma... O Dayton é diretor de vídeos. Claro. Isso sim. Dayton, Dayton, Dayton. Ele trabalha muito bem. Uhum. Trabalha, joba. Força aí, mano. Eu sei disso, que se calhar o Dayton trabalha com a Filomena. Com a Filomena, sim, sim. Exatamente. Mas isso também não faz mal, né? Trabalhar com outro produtor. Com outro, sim, sim. Exatamente. De trocar experiências, né? Filmamos juntos, editamos juntos também não faz mal. Só pra vermos que essa pessoa, na verdade, faz uma coisa assim. Uau. Uau. Porque eu... Tenho muita coisa pra estar. Ok. Ok. Não sei morrer hoje ou amanhã, mas eu tenho muita coisa pra estar. Aqui na Pula e no mundo. Claro. Eu quero... Sabes porque que eu quero? Eu quero tirar um artista de Maputo. Uhum. Vir aqui trabalhar, fazer um videoclipe. Uau. E... E se me ver... É, porque já não se sabe, né? A minha meta é de tirar uma pessoa de Maputo pra vir aqui trabalhar. Só pra filmar consigo. Mas agora já não se sabe. Aham. O BM serve daqui pra Maputo de volta. Uau. Claro. Se Deus quiser. Se Deus quiser. BM. Está animando a nossa conversa. Claro. Mas o tempo também é aquele que abocanha. Queremos saber do BM. Top 5 de produtores de vídeo que tanto admiras e não pula. Que fazem vídeos de qualidade. Ou melhor, que trabalham bem. E que sentes que... Yeah. Como eu. Alguém que vejo, faço. Eu sinto que também trabalha também das melhores maneiras. Top 5 não. Top 3. Só sabendo que o nosso tempo aperta. Mas que tal 5? Top 3. Porque 5... E depois, se calhar, pode se colocar aí mesmo. Nada, não vou. Mas vamos lá. Eles podem me colocar, eu pode não me colocar. Mas vamos lá. Top 3 dos diretores de vídeo. Adélio, bro. Adélio. Pra falar e não pula. Aham. Primeiro... Exatamente. Primeiro o quê? Adélio, bro. Aham. Depois de Adélio... Estamos em Maputo. Adélio a dizer e não pula. Mas vou pra Maputo porque a pessoa está no Maputo. Sim, sim. Karim Jabar, KD. Karim Jabar, o mulato. Claro. Exatamente. O outro? E estamos a falar aí de... DJ Branga. DJ Branga. Claro. É Mister. Atenção. Esses três é que fecham o seu Top 3. Claro. Eu quando vejo cenas deles, né? Eu, claro, fico... Assim mesmo. Fico ansioso, né? É, já fizeram, né? E John Bires também. Não te esqueci, irmão, aí. Estás a fazer acontecer, né? Estás a trabalhar. Bires, está a jobar. Está a jobar muito, né? Claro. Uau, 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 uau. Vamos lá. BM, já recebe assédios por parte de artistas? Ou o BM acedia as suas artistas para dar vídeo? Recebe assédios ou acedia as suas artistas? Não percebi nessa parte, hein? Já paquerou uma artista no momento onde fazia filmagem de vídeo? Ou já foi paquerado por uma artista para ser ou para oferecer um videoclipe? Ok... Não. Não, não o quê? Não o quê? Não o quê? Porque, que sabes, eu nunca paquerou... É uma coisa. Eu nunca paquerei uma mulher. Mas já paqueraram várias vezes. Hum? Não percebi? Não percebi? Não, não percebi? Falaste o quê? Eu nunca paquerei nenhuma mulher através de jobs. Aham. Eu já percebi, tipo, fazer o quê? Drogar o meu serviço com mulher, né? Aham. Isso eu nunca fiz. Nunca recebi. Por isso, se as mulheres gostam de mim nessa parte, é por isso que eu não posso me meter nessa parte. Mas você já recebeu paqueras com mulheres? Já, mas nunca aceitei. Aham. Não posso, porque já vou estragar o meu trabalho. Ok. Não posso misturar. Ok. Mas já paqueras com mulheres, é só simplesmente assim, né? Sem motivo, né? De trabalho. Aham. Ok. Faz parte da Correia Filmes. Claro. Correia. O seu boss é um boss que tem muito dinheiro. É? Podemos ligar para ele que vai tirar aqui. Até que a gestionária te deram muito dinheiro. Somos quatro aqui. É. A gestão não é de ter muito dinheiro. É, é, é. A gestão é de saber brincar. Uhum. Se comportar com as pessoas. Uhum. É para saber como andar com as pessoas. Isso é muito bom. Ok. Você pode ter muito dinheiro quando não tens conhecimento. Uhum. Você nunca vai ser alguém na vida. Realmente. Realmente. Já fica numa cena, fica tipo, aí fica com cabeça sem nada. Você já percebeu, né? Grande, BM. Então, Correia Filmes. Correia Filmes. É um jogo. Hum. Como diz o Lil Wayne aí de ouro. O gajo é bom. O gajo é bom. Claro. Ok. Uhum. Não vou falar de Correia. Não vou falar de Correia. Mas também não faz mal. Correia. Correia é a cena agora. É a cena. Ya, na verdade isso... Correia é a cena. Não tem como não falarmos dele aqui. Ok. Uhum. Eu tento... Eu gostaria que... É. Fizemos uma chamada aqui. Falamos com... Fizéssemos uma chamada pra... Claro. Ligarmos pra... O meu telefone não tem... Você, você, você... Quero tentar aqui se eu fosse... Deixa... Atenção. Vamos efetuar uma ligação. Somos quatro no estúdio. Somos quatro. E acho que pode sair aí para cada pessoa... Um... 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 Almocinho. Um... Porque eu... Não sou eu a pedir. Porque eu sei que se eu pedir não me vão dar. Mas... Vais ligar e eu vou falar com o seu... Claro. Correia. Filmes. Podemos avançar com outras coisas aí. Sim, sim, sim. Podemos avançar com outras coisas aí. E... Mesmo para... Terminar a nossa conversa deixa-me atualizar que... O programa Hora da Bagunça voltou. E como voltou... Razão pela qual que nós vamos... Começar a chegar onde você chega. A partir de já... Vai ser fácil... Você ver Esmael Trigo com o seu cameraman... Na sua rua. Na sua avenida. Vamos chegar nos As Chinenes. Onde você frequenta. Vamos chegar nos Dedespabs. No Dedepab. Sei que é. Vamos chegar nos MP3. Vamos chegar em vários locais que você frequenta. Já tens a linha do... 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 Do seu patrão? Estou a tentar... Sabes como é que é empresários? Sabes como é que eu tenho que mandar mensagem? Boa. Se posso ligar. Não posso logo já ligar, né? Eu tinha que ligar com o meu telefone. Então faz bem isso. Tenta... Meu telefone está a ser usado. Cameraman. Pode me dar o seu telefone. Não tem crédito aí na Movitel? É. Passo a publicidade. Vamos aqui efetuar uma ligação. Eu quero ver a transação do correio. Se na verdade é Boss. Ou é alguém que gosta de brincar. Tem aí crédito aí o meu cameraman. Porque o meu telefone está a carregar. E a pessoa... Uma pessoa nunca vai saber. Para digitar o número aqui. O número. É 86. Sim. Pode digitar aí normalmente. Desculpa, Boss. Não falhar. Yes. Vamos tentar fazer a ligação aqui. Se ele enviar. Vai enviar. Se não enviar também. Vou rir. Eu porque... Gosto muito de rir. É. Sino 4. 1, né? Sim 1, né? Vamos lá. Vou fazer a ligação aqui para o Nenê. O Correa não grama de mim. Por conta da sua baby. Quem? Tem uma baby. A sua mugueira. Alô. Correa. Muito boa tarde. Boa tarde. Está a falar com Ismael Trigo. Ya, ya. Ya. Estou aqui com o BM. O BM diz que o Correa é alguém que não decepciona. Quando o assunto é ligação de entretenimento. Será que podias me dar um pouco? Quero falar consigo o BM. Mas estás... Alô, Boss. Alô. Eu posso dizer agora estou em direito. Estás a falar com o BM Record e o produtor oficial da Correa Firme. Sim. Sim. Eu estava a dizer, estamos aqui em direito, na geração 21. Sim. E estás a falar com o BM Record e o produtor oficial da Correa Firme. Sim. Então, acabamos aqui de falar de se... e depois chegamos num processo assim que está para gerir o Boss. Aliás, claro, que já é para gerir, né? É para gerir. Somos quatro pessoas no estúdio. Exatamente. Tipo, eles me perguntaram aqui em direito, falamos de ti e eu disse que Correa é uma pessoa muito simples. Correa é uma pessoa que sabe fazer acontecer. Sim, sim. Então, chegamos num processo dessa parte aí para Xandara Malda aqui, ter pelo menos um refresco aqui, só para eles tomarem a suma aqui. Muito obrigado pela parte de vocês que tocam. Ya. Bom ouvir falar de mim assim desse jeito. Sim, sim. Digo muito. É bom ouvir falar de mim assim desse jeito, em direito. Claro. É muito obrigado por cantar, não é? Sim, sim. Eu não sei se vocês têm alguma questão ou apenas querem que... Correa, Correa. Na verdade, estou a dirigir. Sim, sim. Correa. Na verdade, Ismael Trigo já convidou-te aqui na geração e o Correa nunca veio. Então, o BM disse que qualquer situação, o Correa, o Boss Correa resolve. Razão pela qual que somos quatro no estúdio. Então, vamos pedir um crédito, um crédito, um crédito, um crédito, um crédito. Em formas de resolver qualquer situação que o BM disse aqui em direito que quando trata-se de Boss Correa, é Boss Correa. É possível resolver quatro pessoas aqui no estúdio? Tá bom. De mais ou menos quanto estamos a falar? Depende de si, porque senão, se eu falar ali, o fulano quer quanto, quer quanto, quer quanto, vai chegar um dinheiro mais grande, né? Então, sozinho, você pensa e diz que, epa, vou vos resolver e vamos ver a transação agora. Não é empresa, é mola, qualquer, nesse número. Tá bom, eu só quero dizer que agora sou no trânsito, estou a dirigir, não é? Sim, sim. Agora não sei se é de caráter urgente ou uma coisa que vocês podem aguardar por quase daqui a uns cinco ou sete minutos. Cinco minutos, sem problemas, cinco minutos, vamos aguardar cinco minutos. Daqui a cinco vezes eu vou fazer a operação para vocês. Sim, sim. E fechamos tudo isso. Muito obrigado. E também aguardamos a presença do Boss Correa Filmes aqui na Geração 21 TV. Não há problemas, não há problemas. O problema é que eu fico muito ocupado, não é? Ajudando que eu tiver tempo, não há problemas, estarem aí como é o prazer. Tá bom? Muito obrigado, Boss. Na verdade, o último trabalho de continuar aqui é a cultura. É a cultura moçambicana vencer. É a cultura moçambicana vencer, chama-se Correa Filmes. É a cultura moçambicana vencer. 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 E temos muitas coisas em comum que temos que conversar, hein? Não há problemas, não há problemas. Estamos juntos. É a cultura? Hum. Sim. É tudo, Boss Correa. Muito obrigado, tá bom, tá bom. Obrigado, estou no prazo. Bom trabalho para vocês. Muito... Boa semana. Boa semana. Muito obrigado, Correa Filmes. Na verdade, ele resolve. Eu tinha que falar cada um 1.500, 1.500, é? Mas também não podem ver quem é 1.000 me de carro, é? Dê, 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 dê. Mas vamos ver aqui. Como nós não falamos pressário, né? Sim, sim. Vamos ver. Se levantar meio... É a primeira fase. Sim, mas... Então temos que esperar a segunda fase. Então como é a primeira fase e você estava a testar... Não, mas o Correa... Nota-se mesmo que é alguém que resolve mesmo. Então... Se querem um MC na Correa Filmes é só ligar para Ismael Trigo. Pode vir. Claro. Racionar aí. Sem estresse. Brincadeiras. Vamos a isso. Número de contactos que nós podemos interagir-se consigo no momento onde queremos filmar o vídeo. Está apto em viajar também. Aqueles que cantam, por exemplo, em Malema, em Amitil, caso queiram interagir-se com o BM, é possível. É possível. Queremos estas indicações aqui nas nossas câmeras. Qual é as páginas do BM? Beijos, abraços. O meu Facebook... Eu abri uma nova página aí. Sim, sim. O meu Facebook é BM Record e minha página oficial do Facebook é BM Record Oficial. Sim, sim. E o meu WhatsApp é 84566179. Agora... 84566179. Ok. E para chamada normal para ajudar aquela família que vive um pouco distante. Sim, sim. É 87371515352. É 873715352, claro. É tudo, BM? É tudo. Não quero deixar abraço para ninguém. Hum... Primeiro abraço vou mandar para esse mesmo empresário aí, Coreia Filmes. Grande Coreia Filmes. Claro. Coreia Filmes e... Me mandaram Rala Becker aí. É para mandar um beijinho para minha mãe e minha filha. É pá. É tudo. E já tens filha, né? Claro. E já tens mulher. E não esquecer também mandaram um abraço para meu irmão, Bill and Becker, o meu ano recorde oficial. Bill and Becker é seu irmão? Claro. Uau. Eu, com o Bill and Becker, só meus irmãozinho. Uau. É tudo? Claro. Enquanto aguardamos a confirmação aqui, eu não posso falar e não posso confirmar que o Correio Boss, mas na verdade, nota-se que é boa pessoa, hein? Já vai confirmar daqui a pouco. Não entrou nenhuma mensagem e eu, infelizmente, não sei o código do telefone, visto que é do nosso cameraman. Agradecemos imenso pela sua companhia, sua disponibilidade de estar conosco, mesmo na cidade, no seu bairro, na sua localidade ou mesmo em qualquer local que for haver este programa. Meu nome é Ismael Trigo, diretamente dos Estados Unidos, de não ter que ali eu venho. Comigo esteve Onésio a filmar-me. Até já, até breve. Porte-se bem. Fico a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Mitekosawis. Consultor Médico. Seja bem-vindo ao mais Consultor Médico. Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo! Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai. Mr. Ama. Dama Ija. Yasu Leif. Big Z. LCN. Be Crazy. Marisa Bragança. Tony Fernando. E muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Que também o cinema que possa ser tão popular e rílica do seuok. Música 100 % Maria de Lesão.